Nós temos o... Cartuchito! Experimente um pouquinho só pra ver, vai! Rita, eu conheço um cara que é viciado em cocaína. Às vezes ele rouba outros pais pra poder pagar por ela. Cocaína é uma das drogas que mais vicia. Nem mesmo experimente. E bem-vindos a mais um Cartuchito! Eu fico impressionado da menininha conhecer alguém. Você viu? É a menininha da quebrada, velho. Nossa, eu amo o filminho do ProEd, cara. Eu vou passar pra um DVD. Pra eu poder assistir todos os dias. Mas ainda a do dopado... Consegui! Ah, é um avião que caiu no deserto. Eu vou salvar as pessoas com Pepsi. Uma mulher morrendo no trilho de trem. Aí faz sentido, porque eu acho que se você botar Pepsi no avião, ele deve ser combustível, né, velho? Hahahaha. Bom, se não for combustível, pelo menos lava tudo. Sim. As pessoas gostaram. Só fez gente bonita. Ai, eu amo o filminho do ProEd. Você é muito idiota! Eu tô tentando procurar uma. Olha lá a canela. Coisa boa. Carai, tadinho. Ele sempre se dá mal. Ele só se foda. A cena que você faz era meio difícil. Nossa Senhora! Olha lá! Meu Deus! Putz! Olha só! O coelho fumando cigarro. O coelho fumando cigarro. Gente, vocês precisam ver o filme institucional do ProEd. É muito legal. ProEd, o filme! Olha só, ele fumando cigarro. Olha ele aqui! Olha que da hora, velho! A animação é muito boa! A animação é muito boa! Ai, eu adoro droga! É tipo... Parece hamsteep, o estilão. Tudo fodido dele. Muito legal. Por que ele é um coelhinho? Não, ele na verdade é um cara normal. Só que ele se veste de animal pra ser mais atrativo pra criança. Ah! Legal! Ele é um coelho. Você ia recusar se um coelho falasse... Ah, vamos usar droga? Eu jamais, desculpa. Nossa, demorou, né? Mas eu preciso ser sincero aqui. Se um cara vestido de coelho... Se fosse um macaco, ia ser melhor, eu acho. Porra! Nossa! Eu ia fumar o Malborinho. Malborinho! Um chimpanzé mole mole! Foda-se o meu pulmão, velho! Ai, merda! Eu jamais ia desrespeitar o pedido do macaco. Desrespeitar o pedido do macaco? Que perigo esse lugar que você tá aí, hein? Então? Eu tava sendo perseguido por um monte de chocolate. Ai! Pois é! Um monte de canela! Pelo amor de Deus, não me matei no final, não! Puta que pariu! Nossa! Sanabita! Você viu ali em cima? Sim! Que sacanagem! Ah! Não dá pra acelerar aqui! Ai, que inferno essa bosta, viu? Parece canela! Tem um monte de canela voando, canela rolando... Se for bem que podia ter um... Isso é a simbologia do aborto! É! É assim que o coisinho se sente quando toma chá de canela! Imagina você tomar um chá de canela com pepsi! Você consegue abortar o seu filho no oitavo mês de gestação! Você experimentou aquela coca vanila? Não! Deve ser bizarro! Esboa! Ah! Pensei que você tinha experimentado e ia me falar! Ai, droga! Não, não! Ai, caralho! O Wilson no final de novo! Merda! Que caralho! Esse é o último episódio, provavelmente? Não! Tem mais uma fase ainda! What do you see? Se eu continuar sofrendo... É! Talvez não! Se der game over, quem sabe? Porque eu tenho só 4 vidas! Ah, entendi! Então pode dar game over! Acho que se der game over, volta esse pro começo, saca! Puta! Pelaqueles jogos difíceis, sabe? Que... Ah, zera a primeira vez ou não zera! Aham! O inferno! Uh! Ai, cara! Ainda bem que você tava aí! Arrura! 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 Eu queria fazer um mod com... Essas canelas aí! Com o meu rosto! E um bonezinho! Mas toda vez que você passava por ela, ela fala... Ai, coisa gostosa! Programadores! Tá aí a ideia! Uh! Não! Deu bom! Deu bom! Deu bom! Deu bom? Não! Vou ficar pulando! Aê porra! Deu bom! Nossa senhora! Tá arrancando casquinha na bunda dele! A coisa! Puta vida, velho! Esse Papsy, mano! Você já viu o maior crossover de desenhos animados no universo sim ser Roger Rabbit? Как? Que é a... Tipo... É que não rolou isso aqui... Mas calma aí! Antes pausa pra Pepsi! Ok! Eu preciso muito dessa camiseta! Ele está comendo pizza? Caralho, irmão Ele não para um segundo, gordo Pior que eu Pepsi para pizza Yes Yes O comercial dos campeões É que antes, esse cara Era o padrão de homem foda da época Gordinho, de boné Pai de família, tá ligado? Hoje em dia não, hoje em dia é o Bruno Galhaço Cabelo penteado E abdômen em dia Que merda, volta antigamente Então o que eu tava falando do crossover É tipo É que lá nos Estados Unidos tem aquele programinha Que passava desenho animado de manhã Tipo a TV Colosso, TV Golobinho aqui Aí eles anunciaram que ia ter um crossover De desenho animado Que ia juntar Tartarugas Ninja Muppet Babies, Pernalonga Caraca Eu acho que tinha Ursinhos Carinhosos Tinha o Ralf O E.T. Ralf Como é que é o Ralf? Ralf, o E.T. Imoso Só que desenhado ao invés de ser Rumpet E tem mais um monte de boneco Da época assim, sabe? Caralho Que tinha o Tibiteco, o Tio Patinhas Pode crer Tudo esse povo aí E ia ter um crossover A galera da época ficava Meu Deus, né? Incrível Sim A gente não teve isso aqui Aí Teve mesmo? Rolou? Rolou Só que era uma campanha de um episódio antes de droga Ah, jura? Era só pra você ver os bonecos falando pra você não usar droga Aham Eu acho que era o único jeito que eu... Ai De juntar eles Porque cada um é de uma... Uma empresa diferente Ah, mas que da hora Ah, que legal Eu quero ver isso Tinha o... O... Não é o Tico e Teco Aquele Alf e os Esquilos Como é que chama? Ralf, Ralf Alf, o é teimoso? Não Os Esquilos lá Que canta Tem um monte de filme hoje em dia Ah, o Alvin Alvin e os Esquilos É Era eles Eles falam pra molecada não fumar maconha Aí você vê o menino... O Esquilinho falando Marihuana Jura? Ai, que legal É o único jeito que você pode... Eu vou pesquisar Alvin e the Shimpmonks Ah, Marihuana Ok Alvin Sabe se você quer Marihuana? Eu não faço ideia Marihuana Nossa, é difícil escrever Shimpmonks Shimpmonks Marihuana Não sei como escrever Marihuana Não sei Não sei mesmo Ah, não Aqui já tem ele e o Alvin Aqui, ó Achou? Alvin e the Shimpmonks On Cartoon All Stars Isso Caramba Que linda a capa Aí aparece o Tadu Tadu O Tadu O Tadu O Tadu O Tadu O Tadu O Tadu É, ó, gente Se vocês quiserem procurar aí É Cartoon All Stars To the Rescue É, Cartoon All Stars Para o Resgate Aí E, nossa Tem até o Ursinho Pooh O Geleia Do Caça Fantamas O Garfield Uma galera Falando pra não usar drogas Véio Acho que tinha o Salsicha também, né O que não faz sentido Porque... É, é o Mãe Maconheiro É, o Mãe Maconheiro Que difícil Pai, que legal isso Eu não tinha ideia Que isso aconteceu É, é É, a sua cultura Para saber Caralho, me for Wilson Sério Ai, tô quase morrendo Eu quero ouvir o Alvin Esquilos falando Marihuana Mas o que tá acontecendo aí? Ah, ele... O Alvin Tá cagando Tá cagando pra tudo Tá vendo TV Mas tá vendo o trecho desse desenho Oi? Tá vendo o trecho desse desenho? Sim, aqui ó O Alph O Garfield Ah, tá O Alph O Garfield E o Alvin Esquilos juntos É Eu nunca pensei que fosse ver isso E depois falam que A Guerra e Frita É o crossover mais ambicioso Do cinema Que foda, mano Ai, não dá pra passar aqui Puta, vai acabar o tempo Não acredito que eu vou morrer Por causa de tempo São várias partes Caramba, é grande o coisa É um filme É um filme? É um filme Eu acho que de uma hora Quarenta minutos no máximo Que foda Isso realmente aconteceu O maior crossover Depois da Guerra Infinita Que da hora Isso é muito Isso é muito legal mesmo É, então Hoje em dia, galera É mó feliz aquele crossover Daquele... Aquele desenho lá Como é que chama? Que teve crossover agora Que tinha aquele personagem novo Daquele desenho Que eu não sei o nome É, eu não sei mesmo Ai, merda É do Cartoon Network lá O Steven Universe Oh, yes Não, é Que tinha o boneco Do Steven Universe A Ravenna O Ben 10 Jovem E o personagem Do Kung Sei lá o que lá Aham Falam que esse é o crossover De desenho mais incrível Nossa, vai tomar no cu Mas aquele lá Não fala de droga Esse é o broxante Perfeito, perfeito Nossa, ganha um monte de vida E é Você não achou? Ah, que lindo Não, não achei É muito grande É muito difícil de encontrar Marijuana Eu consigo imaginar Tô muito feliz É Marijuana Ele fala sério Cara, que lindo Nossa, agora parece um tartaruga ninja É, o Michelangelo Ele tá falando Dude Foda, mano Que da hora Essa é a última fase Agora eu nunca mais vou usar a droga mesmo Eu já não usava Agora se o álcool e os esquilos pediu pra eu não usar Porra Então Ah, dá licença, irmão Dá licença, irmão Ah, essa é a última fase? Não é coelho de carinha vestida de coelho fumando charuto Que vai me fazer fumar agora É, pô, não Mãe, que eu tenho poucas vidas Eu não sei se eu vou conseguir chegar Uau, uau, eu acho que sim Essa fase é difícil pra caçar Não, eu tô com cegos Eu prefiro Olha isso É um dedo no rabo e grita aí É Pepsi pra todo lado Eu não sabia que tinha tantas fases assim É, foi o que eu falei aqui São oito Quer dizer, quatro mundos Cada um tem dois É, não, mas eu não sabia que era tão difícil assim Ai, ai, ai Você tem que usar Só porque você achou que é jogo do Pepsi Você achou que ia virar bagunça Pior que sim Ah, não, 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 não Deu bom? Eu não sei se vai dar game over Puta merda Ai, deu bom Calma Não sei se vai dar game over ou se eu vou zerar Mas se for coisa eu separo dois episódios Boa Tem que dar tempo de eu chegar no final Não posso ficar apanhando muito Ai, caralho Ai, caralho Por que vocês estão colocando um monte de caixa Da... Do meu sangue na minha frente? É, pois é Ai, caralho Ai, caralho Tinha um checkpoint ali Puta que sacanagem Se o Pepsi vem e dá uma facada Ele sangra Pepsi, né? Ah, consegui pela lógica Se ele doar sangue Dá herpes pra alguém Então nós somos o homem sangue, né? Homens e mulheres de sangue Porque a gente tem sangue dentro Sangue man Pois é Mulher é mais sangue man do que homem, né? É, porque ela tem o poder de... Uau De jogar um pouco fora todo mês Muito louco, sério Uau Que desviado incrível Às vezes eu fico muito exausto, sabia? De tanto respeitar as mulheres Ai, 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 ai O quê? Respeitar as mulheres Yeah Eu adoro respeitar Uau, o Faf Faf Caramba, tem duas vidas só Vai dar ruim, hein? Você acha? Puta, tá com cheirinho de perroca Acho que não vou conseguir zerar o Pepsi-mono Oh, não A geração toda Estava esperando por isso Pelo Pepsi Caralho Puta, viu Canalha Todo mundo esperando o Pepsi salvar o mundo A Pepsi está em grandes apuros Sem a Pepsi, o que faremos? Ah, Coca-Cola tava do lado Toma aqui ainda Não tá falando nada de mal aqui Caralho Puta que pariu Caralho Nossa, essas esteiras aí é a pior ideia, mano Esteira de voltando Canaliza É, os Jetsons só falham, né? Sim, nem falham Jetsons Para de graça Não vou te dar, mano, um abraço Ai, ai, vai cair Ai, tem um buraco aqui, Berg Sai Vai dar bom, vai dar bom Eu preciso acelerar porque eu perdi muito tempo Sim Ai, meu Deus Caralho, que fase muito difícil É, velho Você já zerou? Já, mas sofrendo muito Porra, muito mini Tô gostando, não Ai, de novo Ai, Wilson É que eu entrei acelerando, você viu Demo... Ah, é a última Agora é a última vida Uau O destino do universo está indo Será que Pepsi, man? Trará, alegria de novo para a nação? É o que vamos descobrir agora Já, já tá falindo Já, praticamente Eu acho que faliu Faliu? Faliu? Achei que a Pepsi faliu Aí, deu bom Eu não sei porque eu ainda tô sentindo um cheirinho de sucesso Foi só eu cantar a bola Jura? Ah, que pena Foda-se Amassada É difícil pra caralho Dá pra ver Caralho É fudido Eu não vou pôr no continue Porque tem que voltar na fase anterior Que é difícil pra caralho Tá tarde já Então, o papo foi gostoso Isso que importa Só falamos de droga, né? Por que a Pepsi levou a gente a falar de droga? A gente é assim, droga e cu Até o próximo episódio